Vamos falar sobre gestação de risco. Como proceder em situações como essa, seja no aspecto da gestante, seja no que diz respeito ao comportamento da empresa. O que fazer? Quais cuidados tomar? Vou passar para vocês algumas dicas a esse respeito. Outro ponto importante de destacar são os casos específicos de mulheres que têm gravidez de risco. Antes de tudo, é importante dizer que para que uma gestação seja caracterizada como gestação de risco, ela precisa ter um laudo do médico que acompanha o seu pré-natal, que faz todo o seu acompanhamento, que informe isso de maneira que a empresa tenha essa informação documentada. Uma simples alegação não é suficiente para caracterizar que a gravidez é de risco. Diante desse cenário, a trabalhadora pode exercer a função em home office, se for o caso, se apenas o repouso e o trabalho dentro de casa, muitas vezes com as pernas para cima, for suficiente para garantir o seguimento da gestação. No entanto, se de fato ela não puder trabalhar sob qualquer hipótese e tiver um atestado médico nesse sentido, o atestado sendo superior a 15 dias, a colaboradora vai ingressar com um pedido de afastamento previdenciário. Esse afastamento previdenciário em nada se confunde com a licença maternidade. Por quê? Porque esse afastamento se refere a um auxílio de doença. Um afastamento como qualquer outro, independente da colaboradora estar gestante ou não. No entanto, após esse período de licença em decorrência de auxílio de doença, que é esse o nome que se leva ao benefício independente de não se tratar de doença alguma, mas apenas uma gravidez de risco, esse afastamento vai garantir o repouso necessário para a funcionária, para a trabalhadora, durante o período que se fizer necessário até que haja uma estabilização na gravidez e ela deixe de se tornar de risco. Pode ser ainda que a gravidez se mantenha de risco até o final da gestação. Nessa hipótese, com o nascimento do bebê, o benefício muda de nome no INSS. Ele deixa de ser um auxílio de doença e passa a ser uma licença maternidade. E aí a gente segue aquelas regrinhas que eu mencionava há pouco, sobre exatamente o período de licença maternidade de 4 a 6 meses, a depender do caso. Na hipótese da empresa ter colocado a trabalhadora para exercer uma função insalubre e ela se descobre grávida, nesse caso ela precisa ser remanejada, ainda que temporariamente, de função, porque a lei garante isso também à gestante, de forma que ela não pode exercer nenhuma função que seja insalubre. Ela necessariamente precisa estar numa função que garanta a proteção à saúde dela e do bebê. Importante destacar ainda que, nesse período que, eventualmente, a trabalhadora precisa ser remanejada de função, mas ela antes exercia uma função insalubre, e recebia excepcional, excepcional ainda vai ser garantido, ainda que ela tenha sido deslocada de função. Então, vejam que interessante. Nesse aspecto, ela vai estar exercendo uma função num setor que é salubre, ou seja, não tem aí nenhum agente que prejudique a saúde dela. No entanto, continuará percebendo o excepcional, recebendo o excepcional, e tão logo retomar as suas atividades após o nascimento do bebê, ela pode voltar ao seu cargo de origem, considerando aí o ambiente que ela já prestava serviços antes de descobrir a gravidez. Em resumo, a mulher gestante, então, ela vai ter direito aí a se ausentar do trabalho para a realização de exames e consultas médicas, lembrando que seis é apenas um número mínimo, se a gestante precisar demais não tem problema nenhum. A licença maternidade, ela sempre vai ser de, no mínimo, quatro meses, podendo se estender a seis. A licença maternidade garante aí também uma instabilidade provisória de emprego, que segundo a lei é de cinco meses. E, por fim, o repouso, quando for necessário, vai remeter aí essa colaboradora ao INSS, se o afastamento, claro, comprovadamente atestado pelo médico, for superior a 15 dias. Legenda Adriana Zanotto